E o RAI vem hoje a uma exposição afro-indígena da Associação Flávia Cristina e agora eu converso com o diretor pedagógico que é o William, ele vai nos falar dessa exposição que foi toda realizada, confeccionada e feita por pessoas adultas, por crianças e adolescentes especiais. Então essa exposição tem um valor muito maior, não é? Exatamente. Essa exposição foi realizada pelos alunos do Educação de Jovens e Adultos da Escola de Educação Especial Flávia Cristina. É uma exposição que ela vem trabalhar dentro das diretrizes da educação e também utilizando o artesanato, dentro do tema da valorização da cultura afro-indígena como patrimônios da nossa cultura. E com um resultado muito bonito, tanto no desenvolvimento dos alunos, no interesse deles, a motivação em estar fazendo, e culminando agora nessa bonita exposição aqui no Boulevard. Esse trabalho é todo contextualizado, com o conteúdo, o tema, através de vídeos, palestras, conversas sobre o tema e também a parte prática, né? Que é onde isso tudo ganha forma, né? E nós temos sim as múltiplas deficiências ali, às vezes a deficiência intelectual, às vezes a deficiência motora e mostra que não tem limite, né? Para a pessoa, quando ela tem essa vontade de superação, quando lhe é dado o instrumento certo, da forma certa e conduzido, né? De uma forma, como foi feito o trabalho com esses alunos, o empenho dos profissionais. Muito estímulo, não é, Will? Muito estímulo. É um esforço de ambas as partes, né? Os profissionais do Flávia Cristina se empenhando para o próximo e eles também mostrando a força de vontade, a superação, que não tem limites para eles, não. Mas me fala um pouco sobre Flávia Cristina, né? Uma associação voltada para esse trabalho, que é um trabalho para pessoas especiais. Bom, a associação Flávia Cristina, agora em novembro, completa 21 anos de atendimento à comunidade. Essa exposição aqui é da escola, do departamento pedagógico, mas a associação Flávia Cristina também conta com o departamento clínico, que presta atendimento na área de fisioterapia, hidroterapia, nutrição, assistente social, terapia ocupacional, psicologia. E ele atende tanto os alunos como toda a comunidade, né? Que precisa de um trabalho especializado, né? A associação Flávia Cristina, na verdade, começou como um trabalho de homenagem, né? A Flávia Cristina, que é uma menina aqui de Londrina, que veio a falecer após um acidente que ela teve em casa. E a mãe dela, a Elaine Herreiro, veio, começou a atender, era fisioterapeuta, começou a atender pessoas com necessidades especiais, com uma pequena casa, com seis pacientes. E isso foi crescendo, tomando forma. Aí conseguimos aquele terreno lá na Sol Eukinde, né? Número 5 mil. E depois a construção, e foi se ampliando, até que hoje estamos com 156 alunos, 350 pacientes do departamento clínico, mais de 800 atendimentos realizados, fora os atendimentos realizados para a comunidade também. Olha que trabalho lindo, né? Que trabalho bonito. E nessa exposição que está acontecendo aqui no Centro Cultural Boulevard do Shopping Boulevard, a gente pode ver todo um trabalho, uma dedicação dos professores, de toda a diretoria e alguns alunos aqui que eu vou conversar também. Então, mas essa não é a primeira exposição de vocês, não é? Não, é uma exposição nesse porte, desse tamanho, é a primeira vez que nós fazemos, né? Nós tivemos uma no Londrina Norte, que foi uma exposição um pouco menor. Sobre que tema? Na verdade, eram trabalhos variados, artesãs. Não tinha um tema específico como esse, né? O Espaço Amigo foi uma exposição de alguns trabalhos de várias turmas com vários temas, que foi uma arrecadação de livros e alguns materiais pedagógicos para a associação. Esse contato com o Boulevard, nós fizemos através do marketing, eles foram fazer uma doação para a gente de alguns quebras-cabeças, no final do ano passado, e conheceram o trabalho dos alunos. E aí eles fizeram a proposta para a gente, o desafio, na verdade. Que legal, que bacana. Está fazendo uma exposição aqui. Então, viemos aqui para ver o espaço e topamos o desafio. E resultou aqui, né? Esse é o resultado de todo o trabalho deles. Então, e pelo resultado e pelo sucesso, eu acho que vocês planejam aí uma nova exposição ainda para o ano que vem. E cada vez maior, cada vez mais estruturada. A gente vê que é uma diversidade muito grande aqui de materiais, de uma plasticidade incrível, né? A gente vê que eles fazem até uns puffs aqui maravilhosos, para quem quiser descansar, sentar, ficar mais à vontade. Então, é um trabalho muito grande. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Com certeza, né? Após ver o resultado de tudo que está acontecendo aqui, vai motivá-los cada vez mais. E a associação também é estar fazendo novos eventos como este, né? São muitas temáticas. O potencial deles é muito grande, para a gente esteja continuando nessa linha daí. E quem quiser conhecer a associação, quiser fazer uma doação, ou quiser contribuir de alguma maneira? Bom, a Associação Flávia Cristina está de portas abertas, para que venham conhecer realmente o nosso trabalho, no dia a dia. A associação fica com a sede ali na Saúl Euquim, de número 5000. Nosso telefone é 3327-4828, e o site www.associaçãoflaviacristina.com.br. Parabéns para vocês da diretoria, parabéns para todos os professores. Vale a pena virem aqui ver essa exposição, que é uma exposição com o tema afro-indígena, realizado por essas crianças e adultos também especiais. Um trabalho belíssimo, onde a gente vê que é uma coisa que não existe limite, né? A deficiência existe, mas as pessoas querendo e tendo motivação e um trabalho bonito, como vocês fazem, não existe limite para isso. parabéns. Muito obrigado. Nós que agradecemos também o prestígio de vocês aqui na nossa exposição. E aí Tchau. 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 Tchau.